O técnico Ramon Dias, que acabou de chegar no Botafogo, passou por alguns problemas, terá de fazer uma cirurgia e colocou, inclusive, o seu cargo em xeque no clube. A gente já vai falar sobre isso, mas antes, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo com os botafoguenses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje. Meu nome é Cadu Arbosa e bora pro vídeo. O treinador do Botafogo, o novo técnico do Botafogo, Ramon Dias, teve uma segunda-feira um pouco conturbada no clube. O treinador fez uns exames e descobriu que terá que passar por uma cirurgia imediata. Só que, fiquem tranquilos, segundo informações, a gente não sabe ainda qual é o motivo da cirurgia, qual é o problema de saúde que o Ramon Dias tem, mas já foi divulgado que será um procedimento hiper simples nesse momento. Ele preferiu passar por esse procedimento cirúrgico com um médico de sua confiança, então ele irá à Argentina para poder fazer a cirurgia e, contando aí o tempo cirúrgico e o tempo de recuperação, ele ficaria fora por mais ou menos 10 dias do Botafogo. Sabendo da necessidade que o Botafogo tem de apresentar resultados nesse momento, sabendo da necessidade que o Botafogo tem de ter um treinador imediatamente, o clube está há quase duas semanas sendo treinado pelo preparador de goleiros e por um assistente técnico completamente inexperiente, que tem poucos anos de profissão na carreira, que é o Lúcio Flávio, o Ramon Dias virou para a diretoria do Botafogo e entregou o seu trabalho, na verdade não entregou, na verdade ele é assim, ele deixou-me aberto, ele deixou a diretoria tomar a decisão que fosse melhor ao Botafogo, disse ao só, eu ficarei fora os próximos 10 dias, sei que vocês não têm condições de esperar os próximos 10 dias, então se vocês quiserem quebrar o contrato, eu vou entender, ninguém vai ter que pagar nenhum tipo de multa, não vai haver nenhum tipo de transtorno, entendo toda a situação, o Botafogo, como quer muito contar com o Ramon Dias, não quis quebrar o contrato nesse momento, então ficou decidido entre ambas as partes que Emiliano Ramírez, que é o filho do Ramon Ramírez e um dos seus auxiliares técnicos, lembrando que o Ramon Ramírez chega ao Brasil, ele chega ao Botafogo, trazendo 4 pessoas de sua confiança, 2 auxiliares, um deles o Emiliano, que é o seu filho, um outro auxiliar que já trabalha com ele de longa data, o seu preparador físico e um analista de desempenho, a sua equipe toda estará à disposição e trabalhando com o Botafogo, o técnico do Botafogo nos próximos 10 dias será o Emiliano, enquanto isso, o Ramon Dias terá aí todo o tempo necessário para poder passar pela cirurgia que ele precisa realizar e ter o seu tempo de recuperação. O Botafogo imagina aí, na melhor das hipóteses, que ele esteja à disposição e comandando o Botafogo no dia 22 desse mês, dois dias, inclusive, antes das eleições do Botafogo na partida contra o Fortaleza no estádio Newton Santos. Então vamos torcer para que tudo ocorra certo, que não haja nenhum tipo de complicação, que a cirurgia seja simples da forma como o médico, a medicina espera, que logo menos nós tenhamos o nosso treinador à beira do campo como imaginamos e que o Emiliano possa tocar aí o barco com toda a excelência e traga as vitórias necessárias para o Botafogo. É isso, rapaziada? Está tudo dando errado, mas a gente precisa fazer uma corrente positiva para virar esse jogo. Então vamos começar a mentalizar que tudo vai dar certo, porque está difícil, está tudo dando errado. Mas enfim, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like. Vai lá no nosso Instagram para participar do sorteio, lá no Reservo Vinegra Oficial. É só você procurar a foto oficial lá do sorteio para você ganhar uma camisa oficial do Botafogo, o polo da capa. Passa também lá no nosso site de notícias, o reservovinegra.com.br e também passa na loja do reservovinegra.com.br para a compra de produtos oficiais e licenciados do Botafogo. E é isso, até o próximo vídeo, tamo junto. Valeu!